Olá, gênios e gênios! Tudo bem com vocês? Querem ficar por dentro de tudo o que se passa na novela Te Dou a Vida? Então basta você se inscrever no nosso canal, deixar o like e comentar tudo o que você gostaria de saber sobre a trama. Então, vem comigo! Eugênia Silva No capítulo 1, segunda-feira, 20 de setembro. No dia do aniversário do pequeno Nicolas, Helena e Ernesto se esforçam para que esse dia seja muito feliz. Um ano depois, eles comemoram os seis anos do filho, mas agora de uma maneira muito diferente, porque Nicolas está passando por um sério tratamento de saúde. No meio da festa, o menino sofre uma hemorragia e é levado às pressas para o hospital. Nicolas está com leucemia e precisa com urgência de um doador compatível. Nicolas foi adotado por Helena e Ernesto e, no desespero para salvá-los, eles decidem procurar a mãe biológica. O orfanato entrega a eles o endereço de Sofia, mas ao chegar lá, descobrem que ela está morando nos Estados Unidos. Uma amiga de Sofia informa onde eles podem encontrar o pai do menino. Pedro é um mecânico muito eficiente e trabalhador, que está a ponto de se casar com Gina, filha do dono da oficina. Antes de ouvir a história completa, Pedro diz ao casal que não é pai da criança, pois teve um relacionamento muito curto com Sofia. Incomodados com a negativa, o casal volta a procurar Pedro e ele mais uma vez se nega a ouvi-los. Helena volta sozinha e exige que ele ouça o que tem a lhe dizer. Depois de contar sua história, ela suplica que ele faça o teste de paternidade. Mesmo assim, ele se nega. Ernesto entrega a ele um cheque e promete outro depois de realizar o teste. Indignado, Pedro vai até o hospital para devolver o cheque, mas ao ver a angústia de Helena, decide se submeter ao teste de DNA. Pedro deseja que o resultado seja positivo, para que o casal possa salvar a vida do filho. Feliz, Helena conta a Nicolas que finalmente encontraram um doador. O encontro de Pedro e Nicolas é muito especial. O menino agradece e o abraça. No capítulo 2, terça-feira, 21 de setembro. Pedro se encontra com Helena no hospital para conversar com o médico e conhecer quais são os procedimentos para o transplante. Pedro conta a Gina que tem um filho e ela não gosta nada da notícia. Ernesto se incomoda ao saber que Pedro conheceu Nicolas e pede a Helena que não permita que voltem a se encontrar. Esther, mãe de Pedro, vai até o hospital para conhecer o neto. Ernesto não gosta de vê-los e pede a Domingos que não se aproximem do menino. Pedro se encontra com Helena e Nicolas fora do hospital. Ele dá a carona aos dois e depois os convida para lanchar. Ernesto fica com ciúmes. Samuel sai para procurar trabalho e se encontra com Gabriela. Andréia aconselha Helena a fazer as pazes com Ernesto. No capítulo 3, quarta-feira, 22 de setembro. Ernesto não quer que Helena tenha contato com o pai biológico de Nicolas, apesar de Pedro estar disposto a doar medula para o menino. Samuel está muito agradecido a Gabriela por permitir que ele trabalhe na sua empresa, mas ela é muito grosseira com ele. Nicolas monta um carro de brinquedo muito parecido com o carro de Pedro e pede à mãe que mande uma foto para ele. Nicolas também faz um desenho dele com Pedro e pede a Ernesto que entregue para o mecânico. Gabriela bate o carro e Samuel leva o veículo para a oficina onde Pedro trabalha. Quando Helena vai até a oficina para pagar o conserto, Pedro apresenta Gina como sua noiva. Esther acompanha Pedro até o hospital e se emociona ao ver o neto. No capítulo 4, quinta-feira, 23 de setembro. Pedro leva a mãe para que possa ver o neto de longe e explica que os pais adotivos não querem que ele tenha contato com o menino. O médico conversa com Nicolas e diz como será feito o transplante. Helena e Ernesto se revezam no hospital para que Nicolas não fique sozinho. Nicolas pergunta se Pedro vai sentir dor para lhe doar a medula. Gina e Esther acompanham Pedro ao hospital. Ernesto encontra Pedro no hospital, lhe entrega o desenho que Nicolas fez para ele e pede que depois do transplante não volte a ver seu filho. Helena visita Pedro e conta a ele que Nicolas é filho dos dois. Ernesto fica enciumado ao saber que Helena visitou Pedro. Nicolas se encontra com Pedro no hospital e os dois dizem que se gostam muito. No capítulo 5, sexta-feira, 24 de setembro. Nicolas é se submetido ao transplante de medula e agora terá que esperar a resposta do organismo para saber se não haverá rejeição. Pedro pede a Gina que continue com os preparativos para o casamento. Nicolas pede a Helena que diga a Pedro que já tem suas células dentro dele. Helena procura Pedro e Gina vê os dois juntos. Samuel pede a Rosa que seja sua namorada, mas ela não aceita. Estela leva um presente para Nicolas, mas Ernesto e Andréia não escondem a insatisfação ao vê-la. O marido de Helena vai ao hospital e quando contar à esposa o que aconteceu, Gina aparece, dando a entender que está tendo um caso com o namorado. Por isso, os dois casais discutem. Ernesto tem uma discussão muito forte com a mulher, enquanto Pedro já não apoia a atitude da namorada Gina, que tem ciúmes de Helena. E aí, gostaram de mais uma notícia sobre a novela Te Dou a Vida? Deixe aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber sobre a trama que eu posso trazer no próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti